Olá, a partir de hoje vamos apresentar um resumo semanal dos 60 segundos temáticos sobre a Copa do Mundo. Nossas equipes mostram o andamento das obras, recepção aos turistas e demais informações sobre Porto Alegre, uma das cidades-sedes da Copa. Na edição de hoje você vai saber como estão as obras do entorno do Beira-Rio, informações atualizadas sobre o sistema de pouso do Aeroporto Internacional Salgado Filho e detalhes sobre o funcionamento do aeromóvel. A linha do aeromóvel interliga a estação Aeroporto do Metrô ao Terminal 1 do Aeroporto Internacional Salgado Filho. O projeto teve sinal verde do governo em razão da Copa do Mundo. O objetivo é melhorar a acessibilidade do aeroporto durante o Mundial. O projeto custou em média 38 milhões de reais. Direto do Aeroporto Internacional Salgado Filho, Yasmin Luz. O sistema de pouso ILS categoria 2 já está instalado no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, mas não pode ser utilizado. De acordo com a assessoria de imprensa da Infraero, ainda falta homologação de órgãos de aviação para que o processo seja concluído. A Infraero espera que o sistema já esteja funcionando ainda no primeiro semestre de 2014. Do Aeroporto Internacional Salgado Filho, Bibiana Dill. As obras do Beira Rio devem ficar prontas 12 dias antes do início da Copa do Mundo no Brasil. Além do estádio, apenas a elevada da rodoviária tem previsão de término antes do início do Mundial. No setor de transportes, a empresa pública de transporte e circulação diz que não devemos ter problemas. Segundo Vanderlei Capelari, presidente da EPTC, vão ser criadas linhas de ônibus especiais para atender o público durante a Copa do Mundo. Do estádio Beira Rio, Fernando Bacoff. As obras da elevada da rodoviária de Porto Alegre estão 80% concluídas. O viaduto, que tem investimento inicial de aproximadamente 20 milhões, vai substituir o cruzamento da Rua Conceição e facilitar o acesso para a Avenida Castelo Branco. O prefeito José Fortunati informou em dezembro que essa será uma das duas obras que vão ficar prontas para a Copa do Mundo. Direto da Rua Conceição, Jéssica Moraes. Termina aqui o Blitz da Copa. Para mais informações, acesse o nosso site. Tchau, até a próxima edição.